Salve, salve todo mundo, eu sou o Bruno, eu sou a Dani, eu sou o Boto, e nós juntos formamos a equipe Caçadores de Vanderbilt. Rapaziada, vocês sabem que agora... Onde é Casa Nova? Os... a gente não, os Hunters, pô. E nós não estamos aqui? Nós estamos aqui porque hoje a gente tem um segredo pra contar pra vocês. Dani, o que você achou da Casa Nova agora você como uma oficial moradora, né? Aqui da casa, aqui pagando o aluguel. Não, uma oficial moradora sem teto, viu? É, a Dani, a Dani, galera... É a única que ela tem quarto. É, ela tá sem quarto, mas ela faz parte dessa casa agora, essa casa começou agora, com uma nova integrante mulher, né? Amém. Que é a Daniela. E é o seguinte, galera, hoje a gente vai pegar e tomar posse dessa casa, porque os elites também merecem uma casa nova. Pelo menos um quarto. Pelo menos um quarto. Então hoje a gente vai pedir... O que você tá rindo? Nada, eu... Sabe porque você não tem quarto e a gente vai ter? É, né? Não, porém. Nós vamos tomar posse de um dos quartos aqui da casa. Vai ter que pagar? É. Dani, tem algum sobrando? Mano, não sobrando, mas a única pessoa que não vai montar um quarto pra dormir é o Thiago. O resto tudo vai morar. Acertamos, né? Bora, já lá na outra casa, o quarto do Thiago já era dispensa, mas usava do mesmo jeito. É, então é o seguinte, eu tava olhando ele pra dentro, porque eu quero ver se o Renato tá aqui. Vamos chamar o Renato. Vamos pedir, vamos falar assim, o que ele acha da gente pegar um quarto aqui pros elites. Por quê? A gente coloca uma can... Não, a Dani já tá pagando pra gente. Ah, a Dani é a gente. Então é isso, filha, a Dani tá pagando e isso, galera, eu quero apresentar pra vocês também o nosso novo funcionário do elite, que é o Elton, né? Vocês vêm pra casa. Vem, 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 vem. O Renato sumiu. Vem, vamos procurar o Renato, vem. Cadê o Renato? É a cara dele, sei o Renato. Sumiu, mano. Ó, seguinte, não vão subir nos quartos ainda, por quê? Uma coisa, os meninos estão montando os quartos deles. O Renato já começou a montagem dele, o Léo, o Gui, o Renan, o Boca. Só que quem que não começou o quarto dele ainda? O Thiago. Ele vai ser expulso, parceiro. Você tem coragem de expulsar o Thiago, mano? Eu tenho, como é que não? Então, mano, você vai ser responsável. Ah, só no meu. Eu não vou fazer nada. Deixa pra mim, essa, essa. Eu não vou fazer nada. Você, demorou? O Thiago já fez um vídeo falando que não me queria na casa. Pra esse negócio da verdade, é dois tempos. Então, então... Mas vamos olhar se cabe a gente em outros quartos sem ser o dele. Mano, eu não cabe, sabe por quê? Ó, aqui é a lavanderia, tá, rapaziada? Aqui, esse quarto aqui, a gente já tem uma função pro administrativo. Ali é o quarto da... Tem o quarto da bagunça do Renato, mas você vai brigar com ele? Deixa eu dar uma olhada aqui no quarto da bagunça dele. Eu que vou aguentar isso, por favor. Nossa, eu tô bicicleta aqui. Não sei se vocês não terem, não é quarto, é dispensa. Mas darei um quarto aqui. É verdade, se eu for maior, é igual do Thiago. É. Vamos no Thiago. Vamos, vamos lá. E segundo, Boto, você é um cara que... Mano, você tá ligado que eu tô com você? Deixa pra mim. Você é um bravo? Não, deixa pra mim. Deixa eu chegar pra bolando. Acaba. Vamos embora. Tá? Ó, seguinte, antes da gente ir lá, o Renato tá no quarto do Thiago lá. E o Thiago tá lá também. Mas tem um lugar que eu acho que vai ser muito bom pra gente. Vem cá, Boto. Ah, eu não quero o quarto fora da casa. Ah, mano. Mas sobe, como é que vai... Coisa... Não, eu sei, mano. Mas pode ser em qualquer lugar, cara. Ó, rapaziada, olha essa casa. Mas é bonita, hein? É muito, 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 muito. É bonita, velho. Muito, muito da hora. Nossa, foi melhor, cara. Aqui, é o fundo. Salve. Aqui é o fundo, então, da casa. E, mano, os Elite tem que ter um quarto aqui, Boto. Certeza? Ó, e se a gente dormir aqui? E se a gente ficar aqui? Em algum canto aqui, ó. Ah, aqui é bagunça. Ó, Bruno. Não é? Bagunça, banheiro. Cara, por que tem tanto banheiro assim, velho? Nossa, tem muito banheiro aqui. Não é que ele não sei, tipo assim, pá, folgado, mano. Aham. Mas, assim, ó, eu acho que se nós vamos ter um quarto, eu tenho que ser um quartinho de respeito, mano, pro Elite, tá ligado? Sim. É, aqui, tipo, é área de churrasqueira. Isso, mano. Mano, aqui é só uma casa pra gente. Agora, tá, beleza, ali não dá. Mas e aqui? Mano, aqui é o nosso quarto. Aqui pode ser? Vai. Pode ser? Ó, grandão. Aí, mano, eu coloco uma cama pra mim e uma pra você. A Dani já vai dormir correndo, é mesmo? É verdade. Né? E o bolo? Ah, o bolo fica por aí, né? Aqui, ó, cama do bolo. Ah, não vai dar. Aqui não dá. Por quê? Eu acho que aqui vai ser a sala secreta. Não, sala secreta não. A sala dos cameramans. Eu lembro que tinha esse projeto. O projeto dos cameramans que o Renato ia pegar e fazer a sala porque pros cameramans ficam aqui, ficam de boa. Ah, é verdade. Pra receber com a sala. É. Não. Ó, é verdade, rapaziada. Esse aqui vai ser a sainha dos cameramans. Ele tinha comentado. Vai ter sofá, videogame, televisão. Vai ter muita coisa legal. Nesse de siluca provavelmente vai ficar aqui embaixo. Nesse de siluca vai ficar aqui também. Então, não vai dar. Mas olha só, vou dar um pouco pra ti. São quatro quartos lá em cima. Sim. Três embaixo. Aham. Tá todos ocupados, mano. Todos. Mano, vamos lá no quarto do Tiago agora. Vamos expulsar, cara. Não. O Tiago não dorme aqui mesmo? Não mesmo. Ah, então. Ele que vai lá cada vez. O que vocês acham? Que os caçadores de menino Elite têm que ter um quarto aqui na casa dos santos? Tipo assim, um quarto pra gente... Ah, ganho, eu vou ter tarde. A gente vai dormir lá. Não, mano. O Elite tem que estar junto aqui. Tá, entendi. Então, vamos lá agora, rapaziada. Falar com o Renato e falar com o Tiago. Bom, Dani, a gente foi lá embaixo e mostrou, mas eu lembrei que lá embaixo não dá. Não, não tem jeito. Porque vai ser, os cabelaminhos vão ficar lá. É aqui, velho. É aqui. Vai lá, Buto. Mostra que você é capaz. Mete o louco. Mete o louco mesmo. Mostra. Olha. Vai, vai, tá junto. Tá comendo o Renato? Não, não tem medo, Renato. Oi, oi. Ei, rapaziada. Meu Deus, você viu? Você viu? Eu senti. Eu sou eletricista, papai. Ei, pai. Suave, beleza? Tô com o seu tempo, né? Você vai se ver, vai tirar o cara. Não, é o seguinte, ó. Preste muita atenção. Esse aqui é um vídeo por Caçadores de Lenda Elite, né? A gente tá mostrando a casa, tudo. Só que o Boto deu uma grande ideia pra gente. Ele falou uma ideia revolucionária que, mano, eu não sei se você vai gostar muito. E o Renato vai ser o cara que vai decidir isso. Vamos provar. Porque, você sabe que os Caçadores de Lenda Elite é um projeto muito legal. Sempre tem que estar junto com o Renato. E onde o Renato mora? Aqui. E onde tem que estar o Elite? Aqui. Não, junto com o Renato. Então, Boto, fala a sua ideia. É. Tipo, não é uma ideia top. Top. Mas, tipo assim, o pessoal quer que você, tipo, empresta pra nós, tipo, um quarto. Que quarto? O teu. Tá louco? Você nem torna aqui. Cala a boca. Por quanto tempo? Mas, também, eles nem deixam ele dormir na casa, pô. Que? Falou isso? Então, basicamente, o Elite quer o seu quarto. Foi uma baixa ensinada que esse ano eu vou pausar bastante aqui. Você queria tirar a Dani? Cama, tem cama. Você queria tirar a Dani agora, o Elite quer tirar você agora. Mano, é o seguinte, é isso. Quem que vai tirar você? Não, 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 vou esperando ali. Só pra tirar você agora. Parabê. Você tem que sair, Thiago. É sério? Você tem que entender. Não, é verdade. Não, é uma ideia. Mas vocês nem falaram comigo? Não, mas é porque a gente quer ficar mais próximo com você. É, porque assim, ó. Uma ideia só. A gente utiliza um quarto melhor do que um, que nem fica. Ó, a Dani, ela já é moradora, ela dorme com o Renan. Três alimentadores aqui morando comigo, eu já aguento isso. Mano, você não vai aguentar. Não, cara, lógico que vai ali, isso só vai trazer benefício. Para, Bruno, eu tô na cozinha, você tá... Eu tô indo na cozinha comer... Olha, eu tô seguindo ele. Eu peguei um biscoito. Cara, mas você que ensinou. Olha lá, meu, nossa, esse é o prato novo dele que ele esconde há meses. Tá bom, meu, meu. É, eu mesmo. A gente vai começar a aguentar o senhor também, viu? Agenta aí. Rapaz, tudo. Ó, Thiago, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos conversar agora de uma pra alta. É, cara. Cara, vamos botar as coisas... Quem é o quarto? Não, você já tá quatro anos. Não, quem é o quarto? Eu vou aguentar você agora. Que que... Pra que um quarteto, então, mulher, vai ficar jogando o dia inteiro? Uh... Vai ficar jogando o dia inteiro? Ela vai ser com você. Você joga lá e bota nesse story lá, o dinossaurinho. Nossa, olha a minha cabeça, que top. Mas, ó, rei, eu acho que ia ser legal, a gente ia trazer as coisas da lenda, deixar aqui, a casa, o livrote. Aqui ia ser meio que um refúgio pro elite. Você não viu o quarto do Tiago lá na outra casa como tava? Era o depósito de buamba, de brinquedo. É, as minhas coisas. Cês querem? Cês querem o quarto? Só que eu quero pagar, tá ligado? Dezoito mil por mês? É. Aí, Boto. Dezoito mil, alguma coisa? Mas a gente paga, dando risada. O elite paga? O elite... Não paga, paga. Cara, assim, a ideia veio totalmente do outro. Mas eu acho que esse quarto não dá porque não tem que ir em banheiro, mano. Mano, mas a gente não precisa. O Boto tá entupido faz tempo. Só no banheiro da casa e toque tudo. Ó, vem cá, eu vou dar uma ideia. De amigo mesmo, ó. Se vocês quiserem usar aqui fora... Nossa, um puxadinho. E puxar um puxadinho. Aqui fora? Aqui fora, ali, pode. Ah, não, não quer resto, não. Acabou, eu uso essa lateral, na outra aqui não. Não, aqui. E cê vai fazer assim, ó. O Tiago usa de dia e nós usa de noite. Ele não dorme no quarto. Tá vendo essa chave aqui, Boto? Não sei. Não vai ver mais. Vou fazer outra porta. Ó, sumiu. Cara, assim... Eu tenho uma ideia. A gente tem que resolver aqui. Vamos resolver aqui, Tiago. Ó, vamos lá, vamos lá. Vem cá, vamos ceder o quarto de cês. Cadê? Nós já tem tudo certo, Renato. Vem, Boto. Agora cê assume, ó lá. Os dois tá de fofo. Ó, vai caber no máximo duas camas apertadinho, né, Boto? Vem, Boto. Ai, ficaram lá fazendo reunião. Vai caber dois quartos apertadinho. Ixi, aqui já tá sem roubada. Tá separado. Não, eu vou mandar tirar as coisas. Sério? Ó, vai caber no máximo duas camas. Vai caber umas coisas aí, Tiago? Não, ó, de vocês. Não, não tá cozinha, não. Valeu, que se eu vou mandar tirar as coisas, ó. Ah, é aqui, mano. Ah, mas e essas coisas aí de quem? Não, eu vou tirar, vou tirar tudo. Não, aí... Ah, eu topo, mano. Pai, eu tô e a Dani ainda... Ah, não, a Dani dorme com o Renan. Eu falei um vídeo-a-dênio, né, pra você ficar o dia inteiro. Nossa, até vem que não vai caber. Não, mas eu sei o pai do Tiago. Eu acho que tá bom com o Elite. Boto, mas tá focado no Elite. Tá, precisa de um barco. Não, de boa, você não dorme aqui. Seu namorado tá aqui, não dá. Ué, meu filho, você não dorme aqui. Mas tem o seu amigo dela, então, aqui. Fala, grava, que eu vou dormir. Você não dorme aqui, eu também não deixo. Ó, o Renato tem um barco. O que vocês acham desse daqui, então? Cara, eu acho perfeito qualquer um. Esse aí é dor de inscrição, meu anjo. Tá, mas a inscrição vai pra cá, então. Ah, cara. Ó, Boto, fala a verdade aí, né? Não, vamos aos pinguinhos, hein? É. Ó, o Tiago não vai ao seu quarto, tá, também? Eles não deixam ele dormir na casa. Quem falou que não deixa? O Renato me contou. O tema bem, eu arranco essa peruca. Tá, enfim, Boto, fala, tá, beleza. A gente não quer o quarto, mas o Boto quer uma casa nova porque ele tá achando a casa do Elite muito ruim. Pronto, falei, tô leve. Tô leve, tô leve. Foi que ele falou isso. Eu tirei o peso. Eu tirei o peso. Fala, então, você. Eu acho que pra mim, do jeito que dá, tá legal. Ah, então, vamos até, então. Então, vamos até. Não, reclama, dá agora. Não, o Elite, de verdade. Fala a verdade. Não, o Elite tá ficando de uma mudança. Muita, não. Então, eu tô soltando o pé. Tô certinho, então. Vou soltar o pé. Certinho. Vou procurar a casa, por favor. Vou procurar a casa. Não, não sei. Eu queria manter vocês, mas por um ano lá. Mas você fica no final de semana, né? Um ano. Mais um ano. Proibido o final de semana. Proibido o churrasco. Ah, não, mas daí a gente não vai ter vida. Eu nunca, eu não ligo. O quê? Não ligo. Nossa. A vida é das seis da tarde após o trabalho e depois. Final de semana não é que tá no... Aí, por que semana eu posso fazer? Não, mas já faz. Mas era escondido. Ah, não, mas você não pode. Vai continuar escondido. Mas não vai ter um espacinho aqui na casa nova pro Elite? Então, tá vendo lá no fundo, lá, ó. Ah, filho, lá na rua, lá. Começou na rua. Tá, enfim, cara. Não, o que que o Elite tá querendo? Mais um ano eu dou uma casa top pra vocês. Uma mansão maior que essa. Depois daqui um ano. Coloca uma meta, então, aí. Pro canal do Elite. Não, fica forte. Já tá pronto, hein. Não, é um ano. É um ano, é um ano. Não tem medo. Só que aí, nós temos que aumentar o Elite, viu? Ah, mas tem que vocês não confiem em ninguém aí pra colocar água. Não, a gente vai contratar. Aqui, ó. O pai. Tá, beleza. Tá, tá. Tá bebendo três lendas até agora. Pô, eu não tenho a pistola. Pira aí. Se eu vou pagar, calma. Nossa, você cumpriu o inimigo. Ô, produção. Eu tô com uma babeira, viu? Ô, produção, devolve o chat daqui, por favor, produção. Vai, leva. Leva, leva. Vai, isso, leva. Deu certo. Um ano, eu vou dar uma casa maior que essa daqui pra vocês. Não vai morar? Um ano. Aí vocês podem morar. Nossa, só. Aí ele vai mudar com a esposa, os filhos. Ah, mas uma casa vai fazer falta. Pode falar, vocês, família. Vou dar uma amostra maior que essa. Uai, aí sim, hein, cara. Eu sei pra gente ter. Mano, valeu a pena isso. Valeu. Valeu. Então é isso, mano. Mas um ano bem confortadinho. Bem. Bem confortadinho. Falou, galera. Obrigado, hein. Por que você tá trancando o seu quarto, mano? Um quarto cacete. Nossa, Tiago, superotinho. Eu sou até um bigão, né, mano? Eu nem quero. Eu tô... O que foi? Vem falar, né? É, mano, não rolou, mas o review que tá na hora de mudar a mansão do Elite. Só que assim, eu acho que tem um porém. Tem que ser um tratado aqui. A peça do Elite, a gente não vai pra morar. A gente vai pra gravar. Só que assim, é muito difícil a gente ter duas casas. Uma lá e uma aqui. Nós passamos mais aqui. Sim, sim. Se não for pra morar na outra casa... Mas eu não tenho coragem de morar aqui. Eu tenho. Ah, não. Eu tenho. Só não mijar na tampa do vaso. Não, não ia dar muito trabalho. Ó, você ia levar mulher, filho, cachorro... Lombardi, gordinho... Isso, mano. Não ia com... Eu juro, ele ia dar uma festa todo dia, 11 horas da noite. E eu, às 8, eu tô dormindo. Ah, não. Eu não durmo junto com os cachorros. De 8 horas, tá dormindo. Tô foda. É, eu não sei. Tem que fazer algum diferente e arrumar uma outra casa. Mas eu gostei, que pelo menos o Renato viu... É, mas eu tô cansado de ser o porta-voz. É, mas eu tô cansado de ser o porta-voz. Ah, vai, Thiago. Tá de pijama ainda. Vai pra casa. Você pode fazer uma foto? Ah, então eu já tenho uma ideia. Já que o Renato falou que em um ano a gente vai se mudar... Com a ajuda não é muita coisa, né? Vamos fazer ele expulsar a gente da casa. Eu não tô cansado. Ele vai ter que dar... Ele vai ter que dar outra casa. Gente, nós já quebramos tudo e não expulsamos. Nós botar fogo nela. Tá, enfim, vamos pensar. Vamos pensar no caso. Mas se expulsar a gente de lá? Não. Só se a gente quebrar a casa e fazer o dono tirar a gente de lá. Aí não vai ser o Renato que vai expulsar a gente. Aí o Renato vai ser obrigado a dar outra casa pra gente. Tá, vou pensar nesse caso. Então não é o Renato que tem que expulsar a gente, é o dono da casa. Uma ideia. Uma ótima ideia. Tá, eu vou deixar você resolver. Então é isso. Temos uma ideia, tá? Ah, fiquem espertos porque novos capítulos e novos se iniciaram na vida dos caçadores de negros. Eu já estou demorando uma mansão tipo essa, mas... Pô, dá pra fazer até uma sala de academia, porque agora eu sou um fit. É, eu ouvi mesmo, você deu uma amagrecida. Não, eu tô comendo... Deixa eu ver, eu me afitei. É, mexeu. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, vai deixando muito seu like, ativo, sininho e pressionando o problema da notificação. Tamo junto. Em breve também vai ter troca de líder, tá? O Bu já tá de líder, é muito feliz. Tiago, tá bravo, já. Olha, Tiago. Você vai chegar amanhã, né? Vai estar tudo com as nossas coisas. Tiago, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tacar fogo naquela árvore e vou falar pra você. Isso, viu? Vai enviar pra mim. É uma vez. Tá, mas... É nóis, velho, falou. É a minha vez. É a minha vez.